Se acha Rapunzel, não é Rapunzel, e acha que é Rapunzel, depois, mas não é Rapunzel Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui, porque eu, minha que mostrou o teste da CH, eu não ia ficar babando, até a estrela que apareceu, né, estrela, né, miglis? Gente, lembrando que a estrela é minha miglis, e quem não sabe, gente, que lá é em Patinca, que eu moro em Ribeirão Preto, mas eu já fui lá em Patinca, tá, gente? E lembrando que lá em Patinca, gente, a Mega Matrix e a CH são irmãs, tá, gente, que eu sei disso, que a C.H. e a... E a CH e a Mega Matrix são irmãs, tá, gente? Pra quem não vê Robes por aí, eu já vou contar aqui no canal. E é o teste da CH, lembrando que é só o teste da galera. Tá, galera, tem até a Mega Matrix aqui, ó. Tem a Matrix aqui atrás, ó. Não vai dar pra ver, mas... Ó que quadro de Matrix. Ó o T, ó. Não dá pra mostrar tanto, né? Ai, ó. Gente! Gente! Lembrando, né, gente, que eu tô aqui de boa. Se é a... Não. Eu já tô falando de CH, né, gente? Se é que é a Mega Matrix. Lembrando, gente, que eu gravei a Ford Garbo. E tá aqui. É o primeiro que eu gravei hoje. Então, gente, se terem gostado, se terem gostado, se gostar, se inscrevam no canal, pra vocês assistirem os vídeos. Se o vídeo cura é tudo bem, tá, gente? Tchau!